Passou a porta lá? Passou Vai agora pra cá, vem Vai Vai Não, pode ir mais Opa, vem aí agora Bora, bora, levanta, levanta Não pode ficar bem aqui não É aí Vai Puxa, Cícero, só tem um monte Vai me levar o outro pra cá Vai me empurrar um pouquinho Vai, vai Vai, vai Aê, parou